Giovana Crivellari, artilheira do Campeonato Brasileiro, atleta do Flamengo. Indicador de desempenho que me chama a atenção nessa atleta é a capacidade de se desmarcar. É o desmarque tanto de ruptura, como a gente está vendo aí, como também a capacidade de desmarque curto, de se deslocar, interpretar onde é que está o espaço, de entender onde é que está a vontade, como nesse lance aí, olha. Ela se associa, faz a tabela, ataca o espaço, faz esse lindo gol de primeira, de cobertura. Agora a gente vai ver de novo ela entendendo onde é que está o espaço vazio. Já atacando esse espaço para receber na profundidade, tem um bom contra um contra a goleira também, finaliza bem. Atleta forte também, que sustenta os duelos em força. Olha só, mais um desmarque de ruptura, recebendo nas costas, tendo muita tranquilidade para finalizar.